Gente, quem já foi em Girasim, sabe quando aquele Ogã, ele puxa um ponto bonito, que tu quer aprender? Às vezes tu até prepara o celular, né? Devagarzinho ali pra gravar o ponto que o cara vai cantar. Só que na hora que ele vai cantar, ele começa a cantar, tu não consegue mais ouvir ele cantando. Porque ele vai cantar, por exemplo, vou pensar num ponto aqui, e vamos tocar, vamos tocar, finge que a gente está no monobloco. Bom, eu vou cantar um ponto de Nanã, nós vamos tocar rápido, que é errado pra caramba, e vamos botar Nanã com 20 anos de idade. Vamos lá! Gente, não foi caricatura não, eu já vi assim, pessoal assim. Eu também já vi. O cara faz assim, ó, você consegue até contar os cabelinhos do sovaco dele lá. Não, tu já foi em Girasim? Já. Você não ouve o que está sendo cantado. Fora se for a casa, aquela casa tem cinco atabaques, imagina, hein? Então o cara lá, pá, e o cara sua, né? Pá, vambora. E se tu olha pro cara, ele, pô, a pessoa está gostando. Então, gente, isso é muito importante, porque vai por água abaixo o objetivo do atabaque, o objetivo do ponto cantado. Você não ouve o que está sendo cantado. O cara daqui é que você canta, não responde. Entendeu? Daqui é que você cante. Tem aqueles casos quando a entidade canta, né? Que já canta baixinho. E tem, em vez em quando tu vai que a pombogilha puxa o ponto, ela começa o ponto, tu nunca ouviu o ponto na vida, ela fez na hora ali. Aí ela começa o ponto, ela quer que você continue o ponto. Ela dá as costas e vai dançar. E aí tu não ouve a pombogilha cantar, tu não sabe o ponto, tu não aprende o ponto, porque o cara entra no atabaque e ele esquece o planeta. Então, gente, dose a mão. Está todo mundo cantando, o negócio, as vozes estão lá em cima, automaticamente, vocês vão bater com mais pressão. Pressão, precisão, não perde a precisão, né? Martela o atabaque. Isso é automático. Mas você vai estar o quê? Percebendo que eu estou batendo mais forte, porém, continuo a ouvir o cântico. Quando é um ponto, todo mundo sabe, todo mundo vai cantar. A laru é, a laru é, a laru é. Duzentas pessoas no terreiro vão cantar, tu vai tocar. Quando é um ponto que as pessoas não conhecem, lá no meio da gíria, começa aquele, né? Pinga-pinga de ponto. Cara, cadencia. Para a gente poder aprender, né, Leide? É isso aí. E aí E aí Obrigado.